Opa galera, aqui é o Nanda Playlist, bem-vindos a mais um vídeo de Nanda Avatar Eu tô quase que camuflada aqui nesse lugar, mas gente, eu estou no Nether, olha esse lugar Como é que eu vim parar aqui? Veja o episódio passado que tem uma playlist na descrição do vídeo que vai aparecer nos cards aí pra vocês, tá bom? Vai ser muito legal vocês entenderem o que que tá acontecendo Mas e aí, o que que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Eu quero ver se eu consigo achar um scroll de fogo Água, terra, fogo, ar, só o Avatar domina os 4 elementos É, vamos lá hein, e agora hein? Se eu quiser eu posso usar o ar pra voar por aqui, acho que seria interessante Mas eu quero conhecer o ambiente Nossa, um lugar perfeito pra treinar de mineração, que é o segundo Será que funciona direito isso aqui? Esse aqui é o piorzinho de todos né? Mas tudo bem, então, já que Zay não funcionou, vamos continuar com o do fogo Pena que não dá pra gente nadar por aí mesmo, a gente sendo da dobra de fogo né? Ah, olha só, tem um inimigo ali Eu vou aproveitar e lascar um fogo nele Ixi, tá muito longe, vamos ver, vamos ver É a primeira vítima, eu quero muito saber E é bom eu ficar um pouquinho longe Hum, pera aí Eu vou fazer o seguinte hein? Já que eu tô querendo ir um pouquinho pra cima Eu vou usar esse poder aqui de pular Ui, nossa É, eu errei aqui, mas deu certo Então tá, eu vou atacar aqui nele Uhul Ih, o cara não faz nada Ele nem sabe que eu tô lutando contra ele Aí é sim Ô camarada, é o seguinte Toma, toma É, não era a minha ideia não, tá? Mas tudo bem Já que é assim, eu acho que seria uma boa Eu vou... Ih, tem um bicho bem ali, ó Hum, perfeito Vou voar Vou voar Uhul Nossa Ui, ai, 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 ai Ok Eu vi uma coisa interessante Tem um pigman bem pra cá Eu quero matar Ou eu saio daqui Vou marcar aqui o portal Qualquer coisa Eu volto pra cá Mas Eu vou voar ali pro outro lado Que aqui tá muito complicado Ai, ai, ai Beleza Uxi Que lugar massa pra caramba Vão voar aqui Olha aí Nossa Só que assim Tá com uns bugzinhos Mais ok Eu vou lutar contra esse cara Agora prepara, viu? Fogo nele Toma aí Isso Oh, oh Ele veio aqui Ele veio Toma Vem, vem, vem Oh, oh Galera Todo mundo agora Tá atrás de mim Ah 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 Camael Oh, camada Cama doido Opa Toma, toma Opa Olé Olé Toma essa aí, ó Toma Toma Eu queria o segundo golpe Mas não consegui Toma Toma essa daqui Mais essa Meu, tem um monte Você é doido? Desse jeito eles vão me matar Nossa Oxe, eu não tô conseguindo matá-los Eu acho que o de fogo aqui não é tão eficiente Eu acho que eu poderia Fazer só o quê? Ai Aqui eles andam muito rápido Preciso comer Ai 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 Cara, sai daí Eu Ai, eu tô morrendo É, eu acho que é melhor eu voar daqui Por quê? Não tá dando muito certo isso aqui não Isso Agora aqui vai ser melhor Vou ficar aqui acertando neles Até eles morrerem E vamos lá galera O país aqui Ótimo Agora sim Esse flamethrower Ele é bacaninha Tipo assim Ai Isso aqui não Isso aqui não Tá calento neles Uh Galera tá dopando alguma coisa, hein Eu vou bater neles aqui Por espada mesmo Mas parece que dropou alguma coisa aqui Que eu quero pegar Ó Meu, dá sim Da hora Então matar esses bichão aqui Vai dar coisa É, rapaz Que é bom Morre aí, ô Bicharada Olha aí, ó Yeah Bicharada Haha Eu vou farmar muito aqui Nossa Tier 1, tier 2 Tier 1 É o que mais tem, né A gente vem aqui E cria o tier 2 O tier 2 Não dá pra criar o 3 Porque o terceiro Precisa de XP E aí Qual que eu vou escolher? Dragon Brief Ou Fenix Wrath Esse que espalha Chamas pra tudo quanto é lugar Eu quero esse daqui de cima Dragon Brief Pronto Como será que é isso aqui, galera? Ganhei a conquista Nossa Vai ser muito top Eu quero testar isso aqui Agora E aqui está, gente Vamos testar o terceiro golpe Ah Meu É poçantezão É muito top Nossa Isso aqui vai ser Fatal Ai Meleca Olha o bicho ali Olha o bicho ali Taca fogo Ixi Ah, mas tem um pequenininho Vindo aqui em mim Ai Ai Não dá pra subir Uhul Opa Nossa, como é que eu subi Tão rápido desse jeito? Você é doido? Agora é a hora De a gente matá-los Vamos usar o nosso Poder máximo Toma isso aqui Galeraça Haha Nossa É muito fogo É bafo do dragão em vocês Galera Eu tô upando Pra caramba Isso aqui Tier 3 Deixa eu ver aqui Ganhei bastante coisa Esse daqui Vai ser Muito mais forte Olha só isso aqui Muito mais E eu já consegui Upar bastante Esse primeiro O segundo Também Falta pouco Pra isso Que já foi total Falta muito pouco Pra gente conseguir chegar Ao máximo De cada um E aqui tá sendo Muito fácil Se eu quiser Eu posso até upar O de ar Uuuh Rapaz Esse aqui tá muito top Oxi Volta aqui Ô doido Aê Olha isso daqui Gente A melhor farm De todas Melhor farm De todas Tá entendendo Esse aqui Pior que Sai treco Sai treco Eu não tenho espaço Pra isso aqui Tudo não Ih já completou Aqui Agora é o seguinte Qual que eu pego Aqui Eu vou fazer Esse segundo Esse de cima Xiii Qual que é Esse daí Ah não dava Pra usar ainda Agora Nossa Dá pra jogar Mais de um Olha só Tá Tá Não Agora não deu Poxa Vou esse primeiro aqui Eu estou Powerful 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 No Poderosamente Poderosa Agora Só quero ver Só quero ver E agora O último Desses aqui Tier 4 Eu não sei Se eu pego Esse aqui Que fica Três fireballs Em órbita Em volta De mim Ou se eu pego O que é Uma grande Explosão Eu já tenho Tem uma Grande explosão Vou querer Esse primeiro aqui Vamos lá O que vai acontecer Ó Por enquanto Não sei O que deu Ai Oh Rapaz Que top Toma Toma Gostei De dizer E por fim A última habilidade Vamos ver Aí vai de novo Explosão Ou lançar fogo Pelos punhos Isso é uma coisa Complicada Vamos ver esse primeiro aqui Né gente Agora sim Olha Bão demais Bom Chegou o momento Da gente sair daqui Né Não é possível A gente vai ficar aqui A vida inteira Já peguei bastante Pergaminho aqui Já tá banco pra caramba Vamos lá Olha só Que tá ali Moçada Opa Olé Opa Meu primeiro Toma 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 Opa Nossa Pior que esse daqui Ele é de fogo mesmo Tu é fortão Moço Eita Eita Tá vindo ali Do outro lado Cadê ele Lancei a bola dele Ah Uish Bicho sumiu Deixa ele pra lá Então Vamos voltar pro portal Se ele sumiu Provavelmente Eu matei ele É Depois É muita luta Ai Que isso Cheguei aqui No portal Beleza Olha ali Dá pra ver Do outro lado Beleza Agora sim Eu tô me sentindo Mais forte Opa Nossa É a Katara Katara O que você tá fazendo aqui Ixi Nanda Avatar Que bom que te encontrei A nação da água E sair do desespero Precisamos urgentemente De sua ajuda A nação do fogo Está nos atacando E estamos sofrendo Grandes perdas Meu irmão Só que está lutando Ao nosso lado Por favor Aceite essa armadura Para se proteger Durante nossa batalha Meu Pera aí Calma lá Nossa Isso é uma questão De urgência Deixa eu ver Tá certo Eu precisava fazer Alguma coisa aqui Tá Obrigada Agora sim Eu vou usar Uma roupa Diferente Olha só Nação da água Beleza Katara Eu vou lá Agora que eu tô me sentindo Mais forte Vai ser melhor Bom Vou sair daqui E ir lá pra nação Da água Oh não A nação do fogo Tá aqui Ai eu vou acabar Com eles Aqui agora Oh Toma aí Nossa Ah Já Nossa Calma lá Calma lá Ah Fogo Ah Hihi Epa Qualquer coisa É só nadar aqui E voar Isso Ah Nossa Eles são muito fortes São muito fortes mesmo Calma lá Oh camaradas Opa Isso Agora Precisava Sabe o que De terra Não vai funcionar Aqui Porque aqui É um barco Ah Tá Então eu preciso De ar e fogo São os únicos Que realmente Eu poderia utilizar Aqui agora Toma Ah Toma Ah Quem que será Que é o melhor De fogo aqui Hein Hein Ah Espada Do Soca Toma Toma Hihi Aí Menos um Aí camarada Você vai voar pra caramba Cadê ele Meu Ele voou longe Beleza Agora vamos pro próximo Vou tacar e longe Pra caramba Cara Toma Hihi Vazou daqui já Ah tem mais um ali Vou tacar aquele ali Eu longe também Vamos Vamos Toma Ah Ah Opa Aí Tá certo Já que é assim Cara Ah Vamos lá Vamos lá Cadê ele Cadê ele Ih Caiu também Já era Beleza Próximo barco Hum É aqui Que eu vou lidar Com eles Toma 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 Aê Ah Sinto o poder meu Aqui agora Toma Ah É Ah Toma Isso aí Acabei com ele Beleza Agora Eu tenho que ir lá O povo tá me esperando Eles precisam da minha ajuda Simbora Ei Tem mais um aqui Ah Toma Nação do fogo Fogo com fogo Quem será que vence Qual é o melhor fogo Ó Tem gente aqui Eita O negócio tá bravo aqui Ah Eu vou ajudar Galera Toma Ah Ah Isso Beleza Agora Vou acabar com isso aqui Pessoal da água Consegue Aê Ah E agora Meu poder Opa Será que eu consigo Toma Não acredito Que eu consegui Opa Aí Galera tá indo muito bem Olha tá quase tudo Super bem Toma Essa É Vou mudar aqui De fogo Agora De ar Toma Beleza Oxe Do fogo Está atacando Todas as nações Sério Isso Avatar Nos salva Gente Ele tá pedindo Muita ajuda Então hein Eu não sabia Ossoca Muito obrigada Por essa espada Que ajudou pra caramba Tá Eu vou tentar ir Então Nas outras nações Já que a nação do fogo Veio aqui Pelo menos agora Conteve Consegui ajudar Já Acabei com todos aqueles Que estavam nos Navios ali Tá bom Então Agora vou pra uma próxima nação E agora Aonde mais eu irei Terra Ou ar Aí vou eu